Após várias horas investidas, muita dedicação e suor, finalmente liberamos aqui o nosso Fusca de corrida, meu parceiro. É isso mesmo, ó. Só que mais ou menos, tá? Porque digamos que pra poder liberar esse Fusca, nós precisamos entrar no Hall da Fama. E eu não entro nesse Hall da Fama de jeito nenhum, fi. Ele me odeia, mano. É o Hall da Raiva aí, velho. Então, eu, né, totalmente despretensioso, porém mal intencionado, fui até o leilão e dei um lance. 100 mil. Ganhei, beleza? O Fusca é meu. Pode ser que alguém tenha sido enganado, beleza? Mas o Fusca é meu agora, mano. Mano, eu paguei 100 mil nesse Fusca aqui no leilão, galera. Dá pra acreditar nisso? Então é isso. Estamos aqui no Força 5. Deixa like e vamos continuar o nosso progresso. Opa, 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 ó. Já tem um carrito de celeiro logo aqui perto, hein. Já vamos atrás já, mano. A gente vai dar uma buscadinha nos carros de celeiro hoje, hein. Mano, esse Fusca tá no máximo, velho. X999, ó. Tá tudo que dá nele, mano. Tração integral, ó. O carro tá muito forte. É só isso que eu posso dizer, ó. Vamos ver a beldade que veio aí, ó. Vocês disseram que tem uma Ferrari de celeiro. Eu quero encontrar, mano. É um Dart? Dodge Dart. É isso mesmo, ó. Esse carro parece um Opala, né, mano? A dianteirazinha dele ali, ó. Esse carro é com o P, não é, velho? Nossa, que da hora, mano. Imagina quando ficar pronto esse daqui, se a gente pode montar pra arrancada, ó. Inclusive, ó, vamos procurar esse carro de celeiro aqui já. A gente já vai pra lá, Fih, já procura o próximo, mano. E olha só como que esse Fusca tá bom pra fazer curva, ó. Se liga. É, se eu passar reto, vocês podem desconsiderar, beleza, ó. Já tá a 300 por hora, mano. Só que na reduzida, eu não consigo jogar no automático, vocês acreditam, velho? Eu acostumei com o manual, ó. Quase que eu passei reto, hein. Ah, colocar logo esse Fusqueta na terra, mano. Nossa, pior que eu acho que esse celeiro tá no meio da selva. Ó, já entramos aqui na zona, hein, ó. A zona de procura. Agora, vamos ver aonde que tá, velho. Tá, eu vou seguir aqui pela pista, ó. E a gente já entra ali naquela estrada de terra, ó. Provavelmente ela vai estar aí num lugar plano, né, mano? A gente tem que levar isso em consideração, ó. Deixa eu entrar aqui no meio, mano. Pô, que... A floresta que tá muito densa, cara. Você não enxerga nada, Fih. Vamos pra aqueles cantos ali, ó. Meu amigo. Algum sinal? Nada ainda, mano. Meu Deus do céu. Mano, que celeiro, fia da mãe, cara. Cadê, Fih? Mano, não acha de celeiro de jeito nenhum, galera. Meu amigo. Essa Ferrari, ela não quer ser encontrada, não, ó. Tô dentro da zona aqui. Meu amigo. Caraca, velho. Bugou o jogo, certeza que bugou, mano. Tem celeiro aqui, não, ó. Ó, tem uma construção ali, ó. Ué, o meu Fusca travou aqui, Fih. É o galho aqui, ó. É o celeiro, ó. Nossa, Fih. Ô, mas que trabalheira que foi pra encontrar, hein, ó. Vamos ver que carro que é, mano. Meu amigo. Ô, deu até um desânimo, Fih. Nem ferrando. Ó, é F40. Nossa, moleque. Nossa, o duro é que a gente tem que esperar agora ficar pronto, né, ó. Nossa, é uma versão de corrida essa, ó, pra circuito, né, ó, pelo jeito. Que louco, velho. É, porque é uma versão de Ferrari de corrida. A Ferrari é pra corrida, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Eu vou teleportar lá pra nossa casa, ó. Deixa eu ver se... Ué, ah, esse aqui é carro abandonado, mano. Meu amigo. Nossa casa, ó. Eu quero ver se não dá pra adiantar esse processo. Carros abandonados. Aqui tá os carros que eu já encontrei, ó. Tem vários... Aqui, ó, a Ferrari. Ah, restaurar agora. Mas vou ter que cobrar 2 milhões? Esse daqui, ó, 142 mil. Restaurei esse daqui pra ver se fica mais barato. Não. 2 milhões pra ela restaurar o carro, galera. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer as missões da campanha. E eu acho que até o fim desse episódio aqui o carro vai ficar pronto. Mano, com certeza vai, ó. Vamos começar a missão baja, ó. Rastreio um grande felino na selva mexicana. Vamos chinelar, fi. Será que o Fuscão aqui mexido corre, mano? 390, ó. Se bobear, se pegar uma descida, ele pega uns 400 com certeza, ó. 393. Vai, Fuscão. Bate 400, fi. Não tem mais marcha, ó. 400. Que felicidade. Eu acho que iniciou, hein. Tomar aquela água, né. A gente vai fotografar o quê? Um leão? Alguma coisa assim? Meu amigo. A gente tá até fotografando animais agora, galera. Beleza? Eita lasqueira. Ó o caminho que eu tô tendo que fazer aqui, ó. Ainda bem que eu tô com um carro adequado, né, ó. Meu amigo. Vai, carro. Esse carro não tá mexido, velho. Tá sofrendo aqui pra subir, ó. Beleza. Poço perfeito. Vou cortar aquele caminho, ó. Calma. Ai, que caminho ruim. Pelo que o cara falou, ó. Ele tinha a localização aí desse felino, né. Ele foi, né, decolar com o avião dele. O avião deu problema e... Basicamente ele teve que pousar e deixou tudo no avião, beleza? Resumindo. A gente nem sabe onde tá o bicho, fi. Felino gigante. Eu achava que era, sei lá, um bicho. É um jaguar, beleza? O carro! Tá, né? Agora onde tá esse jaguar, ó? Será que ele tá dentro de algum celeiro, galera? Alguma coisa assim, ó. Vamos dar uma olhadinha pra cá, ó. Tem alguns pedaços de avião aqui, ó. Normalmente é um cemitério de aviões, né, ó. Um aeroporto junto com um cemitério. Só que agora a gente tem que achar esse jaguar aí. Mano, era pra ter algum celeiro aqui, ó. Ali, olha. Tem um celeiro aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Será que deve ser um carro raro aí? Um carro valioso aqui no jogo, mano? Vamos ver se é. Nossa, moleque! Que carro louco, fi! Esse daqui provavelmente deve ser um carro que bate de frente aí com os tops, hein, mano? Eu acho que é entre os carros mais rápidos, fi. Beleza. Só resta agora, ó, deixar o rame aqui no fim da pista, hein? Ô, mas o cara me enganou legal, hein, mano? Ai, ai, velho. Eu jurava que era um felino aí. O bicho era o carro, mano. Meu amigo! O Alex quer a maior programação de corrida de terra que o Horizon já viu. A gente não vai desapontar ele. Bora, então. Nas profundezas da selva. Provavelmente a gente vai correr na selva agora, né, ó. Vamos lá, fi. Troca a marcha já. Terceirosa. Dirige o off-road no rio, ó. Tá, provavelmente não é uma corrida então, né, mano? Eu gosto muito de competir, velho. Eu não quero deixar esse cara me passar, não, velho. Calma. Passa por aqui, Jequi. Por aqui, ó. Meu Deus. Pra lá, pra lá, cavalo. Calma, calma. Calma. Só fechar, Jequi. É só fechar, fi. Ai. Beleza. Que isso? Que inteligência artificial é essa, mano? Fala pra mim, cara. O cara me já tirou da pista. Ele ficou com raiva. Meu amigo, velho. Nunca vi uma coisa dessa, essa agressividade. Pra quê? Eu sou só um ser humano legal. Calma a curvinha, ó. E o cara, pelo jeito, desapareceu, ó. Deve tá tentando se recuperar até hoje lá, mano. Até agora, ó. Bichão tava parado lá com as rodas pro alto, mano. Ai, velho. Isso foi muito bom, cara. Na moral, mano. Pra quem pede aí em primeira pessoa, ó. Calma, calma. Olha que da hora. Só nós e a vida selvagem da selva. Ai. Imagina se esse carro tivesse mexido ainda, fi. Eu tava, era lascado aqui pra controlar, ó. Calma. Calma, Jequi. Ai. Ai. Olha os famílios, fi. Sai daí, senão eu vou atropelar, hein. Quarta marcha. Maiores fãs de corrida de terra. Vamos lá, Jequizão. Ai. Cheguei. Não foi o maior... Eu não cheguei muito bem, né, mas, né, contabilizou, né. Hall da Fama, 12 mil, ó. Será que falta muito pra gente desbloquear, mano? Nossa, ainda falta, hein, galera. Falta uma pontuação boa ainda, mano. Ó, tô pensando aqui, ó. Lá mostrava que eu poderia pagar 2 milhões pra adiantar o processo lá da nossa Ferrari, né, ó. O que eu vou fazer? Eu tenho alguns sorteios aqui. Vou girar tudo, né, as nossas roletas. Eu vou ver se eu consigo essa grana aí, ó. Eu acho que eu vou pagar, galera, porque é fácil conseguir grana nesse jogo. É facinho de farmar, mano. Já conseguimos 200 mil. Vamos lá, vamos girar, Jequizão. Quase 400 mil já. 600 mil. Ganhamos aqui, ó. Ferrarizinha. Essa aqui é aquela 1M, não é? Ferrarizinha. É, Ferrari não, BMW, né, ó. Muito louca, mano. Vamos lá, filho. Preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Lotus Cortina. 1966. Feio, hein? Vamos lá, vamos lá. Mais 125 mil pra conta. Bora, bora. Ai, ai. Quase que eu ganhei uma Ferrari ali, ó. Porto Fino, mano. Supra GT aqui, ó. 1992. Da hora, mano. Ganhei uma buzina, vamos lá. Talvez aí, eu acho que nós já tenhamos aí ganhado o valor aí que nós precisávamos, tá? Já era. Agora é certeza que ganhou, filho. Não tem como, mano. Provavelmente eu já tenho esses 2 milhões, ó. Agora a gente tem que ver o seguinte. Será que tem dinheiro pra fazer a tunagem, ó? 2 milhões e 200. Vamos liberar. Carros abandonados, Ferrari. Olha isso, mano. Que coisa linda, velho. Só que agora, sabe qual que é a minha dúvida? Essa versão aqui que nós liberamos. Será que é a mesma que tá disponível na loja pra poder vender? Deixa eu dar uma olhadinha. Só por desencargo de consciência. Calma aí. Chega no F. Ferrari. F40, ó. Não. É uma versão especial, ó. Vamos estudar, mano. Só uma testadinha original. Rapidinho, ó. Se você não sai com o giro alto aqui com ela, ela não patina, velho. Quer ver, ó? Eu fui sair ali, ela não patinou não, mano. Ó. Assim ela patina. Calma aí. Sai de boa, sai de boa. Calma. Espera abaixar o giro. Ah, não. Ela sai. Eu acho que é na terra que ela não faz isso, ó. Isso daqui é original, ó. Quarta marcha aqui. Quantas marchas será que tem esse carro? Uma 5, velho. 300 por hora. Mano, carro excelente de curva, ó. Imagina depois que a gente mexer, velho. E aí? Coloca o tração integral ou deixa a tração traseira aqui pra manter a essência da Ferrari, ó. Mano, que coisa louca, velho. Mano, ela é muito baixa. Vocês não têm noção, fi. Parte de motor aqui. Será que tem motor melhor do que esse pra colocar, ó? Motor racing aqui, ó. V12. E agora, mano? Eu troco ou não troco, velho? Nossa, pior que vai melhorar muita coisa ali, ó. Vai melhorar na arrancada. Vai melhorar na frenagem. Meu medo é... É, ó. É mudar muito o barulho do motor, velho. Parece que o barulho do novo motor fica bem mais bonito. Tração integral. Não vou colocar justamente pra gente manter a essência, ó. Turbão. Vai aumentar a cavalaria do carro. Vai melhorar a velocidade, só que vai diminuir aqui, ó. A arrancada, né? Porque provavelmente vai patinar bem mais. E vai dar uma diminuída ali na frenagem e no off-road. Vou colocar, mano. É Ferrari, fi. Eu quero ver distracionando. E aqui a gente pode instalar tudo, mano, ó. Vamos instalar tudo que tiver pra instalar, fi. O que for aqui pra deixar o carro mais forte, eu vou colocar. Eu já tô até imaginando. A transmissão. Eu acho que eu vou deixar a transmissão original, velho. Aqui a gente coloca o sistema de arrefecimento, ó. O carro tá S2 947. Não tem mais nenhuma opção pra mexer. Freio. A gente coloca aqui freios de corrida, né? Suspensão, mano. Vou deixar a original, mano. Ela dá mais controle pro carro. Qualquer transmissão que eu trocar aqui, ó. Já deixa o carro X99. Eu acho que eu vou deixar a original mesmo, mano. O diferencial aqui, vou deixar a original. E aqui é o pulo do gato. Que é o que eu acho que vai fazer o carro ficar X99, ó. Trocar o pneu. Só que não. Beleza. E agora, hein, mano? Eu troco ou não troco esse câmbio, mano? Vamos ver como que ficou, ó. Vou instalar essa configuração aqui. A gente dá um rolê, tá? E ver como que o carro ficou. De repente, a gente pode colocar um câmbio diferente, ó. Porque esse câmbio aqui, original dele, demora um pouquinho pra engatar as marchas. Tem um delayzinho, né, ó. Vamos dar uma conferida. Ele tem um certo delay, saca? Ó. Nosso carro tá muito forte. Tem um delayzinho pra engatar, mano. Ô se tem, velho. Ó. Isso porque eu não mexi na relação de marcha ainda. O carro tem cinco. Vamos ter que trocar assim, galera. Vamos trocar. O novo câmbio aqui tá brabo, moleque. Câmbio de sete marchas aí, ó. Alonguei também. E o carro tá alcançando aí... É... 430, mano. E os bugs gráficos ali tão torando, ó. Meu amigo, o que tá tendo de bug gráfico aqui no Forza? Não é brincadeira, velho. Bug de textura, velho. Ô, ô. Calma. Calma aí, Cheque. Calma. Aqui é o traçado do Golias, né, ó. Vamos dar uma acelera até lá na frente. Que dá aquela reduzida. Mano, o que esse carro faz de curva não é brincadeira, fi. E é um carro colado no chão. Ele é colado no chão, ó. Aqui faz diretão. Só freia lá na frente, ó. Passei reto, mano. Ô, carro ficou brabo demais, hein, mano. E eu não ousaria, velho, deixar essa F40 aqui com outra cor. Jamais. Vamos lá, então, ó. Fazer mais uma missãozinha aqui da nossa Aventura Horizon. É o caminho, ó. Na tempestade. Vamos ver. Faz tempo que a gente não pilota em uma tempestade, né, ó. Eu acho que eu pilotei uma vez só, mano. Uma coisa que eu notei é que a tempestade de areia, ela não aparece com tanta frequência aqui no meu jogo. Não sei se isso é normal, tá? Todos os carros do festival. É a promoção Horizon. Queremos fotos de cenas de ação e bem rápidas. Beleza. Deixa comigo, você não sabe o que você tá falando, não, ó. Olha lá a tempestade, que louco, mano. Eu entrei pouquíssimas vezes nela, fi. Nossa, a traseirona desse Jeep aqui lembra bastante da Renegade, né, mano? É da marca, né? Mas lembra bastante, ó. Olha que louco, velho. Tira uma foto dentro de uma tempestade de poeira. Beleza. Calma. Entra aqui, ó. Nós temos oito minutos, velho. Meu amigo, um quilômetro e quatrocentos, hein, ó. Calma, calma, chequei. Vamos lá, fi. Sem frear, mano. Não precisa frear, hein, meu parceiro. Eu tô no queijo aqui, ó, acelerando tudo. Setecentos metros. A gente vai bater uma foto dessa carroça, hein. Será que esses oito minutos aí realmente eram necessários, mano? Eu tô achando que essa missão aqui é bem mais curta do que parece, ó. Aqui, ó. Olha a estátua ali. Faz aquela pose, ó. Dá uma inclinadinha, tal. Aquele zoom. Ó. Ó. Ó como que o pai é profissional. Ó. Cê é louco. Capa de revista, fi. Ficou da hora. Será que voa? Voa nada, o carro é no chão, hein. Se fosse o Conexeg Jesco aí, tinha voado, mano. Então é isso, galera. Fizemos bastante coisa hoje, né, ó. Encontramos aí carros de celeiros. Tunamos aqui a nossa nova Ferrari, ó. Que faz curva pra um dedéu. E ainda passamos algumas missões aí da nossa aventura Horizon. Se vocês quiserem mais vídeos de Forza aí, comente. Se gostou, deixa o like. E é claro, nos encontramos aí na próxima aventura. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein. Fá... Eita! No! No!